Você quer criar um canal no Telegram e não sabe como fazer? Seus problemas acabaram porque você vai aprender agora nesse tutorial. E eu também já vou aproveitar para convidar você para entrar para o meu canal no Telegram que eu acabei de criar antes de fazer esse tutorial justamente para juntar o útil ao agradável. Então, se você quiser, você pode participar, você pode entrar aqui no canal. Vou deixar o link aqui. Ou se não, você procura digital sem mistérios na busca do Telegram que você vai encontrar. O canal é novinho e você vai poder, então, aqui, depois de assistir o vídeo de boas-vindas, você já pode se apresentar, pode dizer quem você é, de onde você está vindo. Responda também aqui a minha pesquisa para eu saber de onde você está vindo. E, de repente, essas já são duas dicas para o seu canal. É importante que você apresente, que você também diga para as pessoas se existe algum tipo de regra, como que elas vão se comportar. No caso desse canal que eu estou criando aqui, que eu criei, ele é um canal, ou seja, somente os administradores, somente eu posso postar, os membros não podem postar, mas eu ativei a conversa, ou seja, eu ativei os comentários. A cada post, as pessoas vão poder participar comentando. A maioria dos canais que eu conheço não usam essa função e eu entendo perfeitamente porque querem levar para outros lugares e tal. Eu quero fazer esse teste. Não sei se vai dar certo, confesso, mas primeiro é isso que eu quero fazer. Quero fazer esse teste e quero que a gente possa conversar tranquilamente aqui. E como eu falo justamente aqui no início do vídeo, o que eu proponho é uma expedição digital aqui dentro desse canal. Veja se você quer ou não, entre lá, se você não gostar, você sai, a escolha é sua. Mas vamos ao tutorial. E eu estou usando aqui, você está vendo a tela que eu estou usando aqui, é do aplicativo do Telegram no desktop, mas funciona praticamente da mesma maneira com o aplicativo no celular. Eu gosto de trabalhar com o desktop porque, para tentar separar um pouco as coisas. É claro, eu também faço isso com o celular, mas eu acho mais prático, eu gosto mais do desktop, posso escrever mais tranquilamente. E estando aqui justamente na sua conta, você vem nos três pontinhos, nas três listinhas, na verdade, e você vai criar aqui um novo canal. Veja que existe a possibilidade de criar um novo grupo, mas o grupo é um grupo. Um grupo, a característica de um grupo é que todas as pessoas podem postar. Eu tenho um grupo também, mas é um grupo para o meu grupo de mentoria. E ele está ativo, enquanto o grupo de mentoria está ativo. É muito específico, né? E é mais fácil de administrar, é alguma coisa muito exclusiva. No nosso canal, o nosso canal também é exclusivo, mas é um pouco diferente. Por quê? Justamente no canal, somente os administradores podem postar. O que pode ser muito mais prático, na verdade, o que é muito mais prático para todos, não é mesmo? Então, vamos lá. Novo canal, e você vai dar o nome do canal. Eu vou colocar aqui teste, ok? Teste 1. Você coloca uma imagem para o canal, que você vai procurar aí nas suas imagens. E você pode colocar aqui uma descrição. Então, diga, né? Por quê? Qual é o objetivo desse canal, tá? Depois você vai ver aqui a descrição do canal da escola e você vai ver. Então, fale quem é a dona do canal, qual é o objetivo do canal. Faça uma pequena descrição. E nós vamos, então, criar. Aqui também é um outro passo importante. Você vai criar um canal público ou um canal privado? E veja, se é um canal de marketing, se é um canal de difusão do seu conteúdo, eu acho que um canal público pode ser interessante. E o canal público, o interessante do canal público é que você pode criar um link personalizado. Então, aqui, eu criei para a escola, eu criei um canal público, tá? Mas você pode criar também um canal privado. Somente as pessoas com um link especial de convite poderão entrar. Pode ser também bem interessante, tá? Então, você pode criar aqui o link de convite e você pode salvar. Aqui, ele vai pedir para você adicionar os membros. Você pode aqui convidar via link e você já copia aqui o link, tá? Ou compartilha, é claro. Mas você pode, e é, na verdade, o que eu recomendo que você faça primeiro, é que você pule essa etapa para fazer as configurações do seu canal. Então, você já pode colocar aqui um post de boas-vindas, as regras do jogo. E, veja, nós estamos aqui dentro, justamente agora dentro do nosso canal, tá vendo? Nesses três pontinhos aqui em cima, lá do outro lado da nossa tela, nós vamos encontrar aqui as informações do canal. Então, clicando, nós vamos poder também, veja, nós podemos fazer correções, nós podemos fazer mudanças, nós podemos convidar as pessoas diretamente, tá? Podemos sair do canal, podemos desativar as notificações, o que pode ser muito útil, porque essas notificações, elas causam ansiedade, né? Então, na verdade, se a gente quer trabalhar mais concentrado, então, desativa as notificações, mas isso é com você, você faz aí o seu teste, eu sempre desativo. Aqui nas informações do canal, tem mais três pontinhos, que você vai poder, então, gerenciar o canal mais uma vez, adicionar usuários, criar enquetes, sair do canal, limpar histórico, tudo isso é possível. Então, continuando aqui, ativar notificações, né? Gerenciar canal. E aqui no gerenciar canal, mais uma vez, você pode colocar aqui, né? O tipo, colocar uma descrição, arrumar e tudo, você pode mudar aqui o tipo de canal, se você quer mudar, então, para público, né? E você pode, aqui, ó, criar uma conversa, que é justamente dar essa possibilidade para as pessoas comentarem esses posts, os nossos posts. E você vai vincular a um grupo. Aqui vai aparecer os grupos que você já tem, tá vendo, ó? Eu tenho aqui o grupo do chat digital sem mistérios, que foi o chat que eu criei para o meu canal, e você pode criar mais um aqui, né? Teste um chat, que é para ser o chat daquele canal. Criou. E pronto. Então, aqui nós temos os links de convite, veja. A gente pode criar vários links, né? Nós temos também aqui, ó, a gente pode remover as pessoas que são, né? Que são desagradáveis e tal. Mas é legal que você coloque aí as regras, né? Então, e aqui são as publicações recentes. Agora, vamos ver aqui uma coisa, justamente, aqui nós estamos no nosso canal, no teste um. E veja, enviando uma mensagem aqui, a pessoa tem a possibilidade de deixar um comentário. Então, ela vem aqui, ela vai entrar nesse chat, vai deixar um comentário, vai poder, né? Oi, por exemplo, tá? Então, veja, agora aqui, a visão dentro do grupo. Mais uma vez, as pessoas que entram aqui, elas veem o post e elas veem que tem um comentário. Então, elas podem entrar lá e elas podem comentar também aquele post. E isso vai acontecer, então, para cada um dos nossos posts. Então, se você coloca aqui um vídeo, se você coloca uma, até uma enquete, as pessoas podem também, elas vão poder, justamente, comentar, tá? Agora, vejamos, então, de repente, como nós vamos criar uma enquete, não é mesmo? Porque essa também é uma coisa bem legal. E é, simplesmente, criar enquete. Você faz uma pergunta, e eu vou colocar aqui, por exemplo, a pergunta que eu coloquei na entrada do nosso grupo, tá? Do nosso canal, na verdade. E aqui a gente vai colocar, então, as respostas, tá? Recebi o convite. Nós colocamos aqui, então, as opções que nós queremos, tá? E por que é interessante essa pesquisa? É interessante para você saber também de onde estão vindo as pessoas, né? Onde as pessoas estão encontrando o seu convite, tá? Vou colocar aqui de múltiplas escolhas, mas você escolhe e criar. Veja que já está aqui dentro do nosso grupo. Então, cada pessoa que chegar, ela pode vir aqui, ela pode votar. E se ela quiser, ela pode também deixar um comentário na enquete. E veja que, justamente, os comentários não ficam, né? Para todos os lados, na verdade, eles ficam centrados em cada um dos posts. Como uma rede social, como nas redes sociais, normalmente, né? Isso também é uma coisa que é bem legal, ajuda a gente a controlar mais facilmente e ajuda as pessoas, as pessoas que fazem parte do grupo, do canal, desculpa, que fazem parte do canal, vão conseguir também se encontrar mais facilmente. Então, é um post que elas estão, que elas gostam, que elas estão interessadas, que elas querem perguntar alguma coisa, podem inchar lá. O post que não interessar tanto, ela deixa a sua reação e pronto, ok? Então, tem mais, né? Tem muitas outras coisas aqui que você vai poder fazer. Você pode, por exemplo, fazer os seus primeiros testes aí, sozinho, sozinha, e depois você pode limpar tudo, limpar o histórico completo. Mas você pode também, é claro, e que eu acho que é o mais interessante, de repente, é que você cria um canal de testes e depois você cria o canal de verdade. Então, faça aí o teste com a conversa, né? Ver conversa, você pode utilizar sempre, mas a hora que você quiser tirar essa conversa, você acha assim, ah, não está dando certo. Então, tá, você clica aqui na conversa de novo, desvincular grupo e daí pronto. Então, a partir daqui, o que acontece? As pessoas não têm mais a possibilidade de comentar, tá? Se o canal fica muito grande, de repente, pode ser mais interessante tirar. Por enquanto, como eu falei para vocês, por enquanto eu vou deixar o meu com a possibilidade de comentários para que haja uma interação verdadeira, tá? Então, aqui, o objetivo é juntar as pessoas que querem empreender ensinando online. E eu vou combinar o conteúdo que vai estar aqui com o conteúdo que eu vou compartilhar nas redes da escola nos próximos dias. Na verdade, na sequência. E hoje, justamente, eu quero começar com esse grupo, uma sequência que vai nos ajudar a fazer justamente essa expedição digital. Então, nós vamos fazer um tipo de primeiras dicas e depois vamos fazer o passo a passo, justamente, para empreender online, que foi um projeto que eu comecei lá na escola agora, com uma página aberta, onde todos vão poder seguir o guia, digamos assim, independentemente. Mas aqui, então, eu vou trazer as informações assim como é o que eu vou postar nas redes sociais nos próximos meses, ok? Então, se você quiser entrar para o canal digital Sem Mistérios, siga o link que você vai encontrar aqui. Chegando aqui, veja o vídeo de boas-vindas, apresente-se, converse com a gente e também, se você encontrar outras pessoas, se você conhece, né? Outras pessoas que querem empreender ensinando online, que querem começar, querem um guia, digamos assim. Então, convide as pessoas para participar aqui também. E se você gostou desse tutorial, então, crie o seu canal no Telegram e se você quiser, você pode deixar aqui o link para o seu canal, o convite para o seu canal, aqui nos comentários. Não tem problema nenhum, ok?